Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Chora, violinha, chora nesse peito dolorido Solidão é companheira do poeta esquecido Chora, violinha, chora nesse peito dolorido Solidão é companheira do poeta esquecido Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Essa moina um dia me abandonou Mas um dia ela voltará pro meu ranjo no alto da cena Vai chorando roubou de mim Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Meu amor eu vou embora Para onde eu não sei Vou lembrar das longas noites que contigo eu passei Meu amor eu vou embora Para onde eu não sei Vou lembrar das longas noites que contigo eu passei Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Alguém roubou de mim Alguém roubou meu amor Mas a minha vida de amor está comigo E está comigo para o sempre e sempre Esse é o amor verdadeiro da vida Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Não conheço nesse mundo Quem não sinto uma paixão Embora seja segredo Tira ela no coração Não conheço nesse mundo Quem não sinto uma paixão Embora seja segredo Tira ela no coração Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Foi ela sim, foi ela sim Que me deu o seu amor e você roubou de mim Foi ela sim